Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje estou aqui com o Bob Iune, coleção da Hasbro galera Hasbro é uma marca bem famosa, de um desenho antigo e bastante famoso também que é Caverna do Dragão, o nome aqui está em inglês, o dragão, o Bob Iune aqui, está bem top Primeiro vou mostrar aqui a caixa para vocês, aqui na lateral mostra uma foto deles, estão vendo galera, uma foto aqui top, aqui atrás mostra alguns bonecos da coleção, o acessório né, a arma do Bob, tem esse dado aqui e aqui mostra os Actions Figures, vem dois aqui, então tá aí galera, acima de 4 anos, que deve ser 40 anos tá, então vamos para a unboxing aqui, vou cortar aqui a parte de baixo aqui, bem simples tá, para pegar aqui ó, a caixa parda também, que a raiva mudou, olha galera, como é que é, tem os papelzinho aqui, e aqui tá, e aqui tá os bonecos tá, os Actions Figures, vamos primeiro tirar aqui o Uni, o acessório vem aqui também, ó, como é o acessório galera, vamos diminuir aqui um pouco para vocês verem melhor, ó, aqui ó, o acessório, um pedaço de madeira, tá vendo bem top, o Uni é o unicórniozinho, bem bonito, tem tem articulação, só tem articulação na cabeça, ele tem esses detalhes aqui de cabelo, parece que é fogo, mas é comigo, laranja, a Red, ela bem fofa agora, bem bonito tem isso aqui né, tá legal, gostei, essas cores aí, ficou bem top, tá idêntico do desenho, depois a gente vai deixar um do lado do outro, para vocês verem, e aqui tá, cuidado galera, ó, tá vendo, então, tá aqui com os números, acho que vai do 1 ao 12, vai do 1 ao 12, tá, então, tá aí, e vamos agora, pro Bob, deixa eu pegar ele aqui, ele, ele que tá, uma peça bem top, ele é o, um dos personagens principais, né galera, ó, então, mostro aqui para vocês, tudo certinho, tá, primeiro vamos ver, os detalhes da figura, depois a gente vai partir aqui para as articulações, tá, então, vamos lá, ele que tá com essas roupas, a roupa clássica que ele tem a roupa do desenho é essa aqui mesmo, esses detalhes aqui, a bota, tão vendo galera, então, então é um boneco completo, tá cheio de detalhes, deixa eu ver se sai isso aqui, não, não sai, é bom, se sair, se ficaria bem top, se o capacete saísse, né galera, tem o chifre de borracha, tá, a maior parte aqui do boneco é de borracha, tá, essas roupas, tem essa parte, também não sai, tá vendo, mas dá para ter uma noção que, como é, a rede dele, que tá incrível, ele tá meio desconfiado, tão vendo, a rede dele, os olhos, também pintado, o cabelo também bem esculpido, tá legal, né, então, o acessório é desse lado, esse lado aqui, tá galera, vai ficar assim, segurando um acessório, e é que fica, deixa eu ver um pouco mais para vocês verem melhor, aqui o Bob e o Uni, tá, deixa eu colocar aqui assim, deixar em pé, só para vocês terem uma noção, do tamanho, tão vendo, eles são assim, ó, tão vendo aí galera, tal, os dois bonecos, que são, junto, né, não sei comparar um, vem o outro, então, agora vamos ver as articulações do Bob, ele tem a articulação na cabeça, galera, que tem o giro completo, né, no Instagram, os para cima e para baixo, mais para cima e aqui para baixo, né, tem meio que um baldeonte, o ombro tem abertura, né, ó, a articulação ele tem aqui, tá, para cima e para baixo no cotovelo, junto com o giro que tem ali, e o giro no punho, tá, ele tem esse giro, e a articulação para cima e para baixo, tá galera, a articulação do Bob, ele tem o giro aqui na parte da cintura, também meio com baldeonte também, é completamente articulado, ele tem abertura na parte da pé toda, para cima e para baixo, isso aqui não incomoda em nada, tá galera, então, já um ponto positivo, ele tem a articulação no joelho, dupla, ó, estão vendo a articulação dupla no joelho, juntamente com o giro aqui na parte, bem no começo da bota, né, do sapato dele, e para cima e para baixo a articulação do pé, esses são os detalhes e a articulação do Bob e do Uni, são bonecos aí da coleção da Hasbro, trazer mais bonecos aí para vocês na Caverna Dragão, Então, se você gostou desse vídeo galera, se inscreve no canal, dê like e compartilhe, até a próxima.